Hoje sorteio do concurso 2350 da Loto Mania e o prêmio que será dividido entre os acertadores dos 20 números hoje na Loto Mania será de R$ 1.975.103,28, ou perdão, é exatamente isso, R$ 1.975.103,28, este é o prêmio que será dividido entre os acertadores dos 20 números na Loto Mania. Vou pedir agora a Mariana, nossa garota da sorte, que faça a liberação manualmente das demais colunas ali do suporte em cima do globo número 4 para seguirmos com o sorteio da Loto Mania concurso 2350. Você observando cada detalhe por meio do canal da Caixa no YouTube e dos perfis da Rede TV no YouTube e no Facebook. Muito obrigado, Mariana. Globo ligado, a nossa câmera já mostrando aí no detalhe. Começando o sorteio da Loto Mania. O globo ligado embaralhando o 100 bolas, numeradas de 0 a 0, 0 e o primeiro número está na tela. Bola vermelha, número 41. Vermelha, 41. Bola verde, número 73. Verde, 73. Bola preta, número 07. Preta, 07. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Mania. São sete faixas de premiação. Boa sorte. Bola branca, número 30. Branca, 30. Como é que você está indo? Está marcando. O globo segue girando. Vamos seguir sorteando. Mais um número na tela. Bola verde, número 03. Verde, 03. Foram sorteados os cinco números. Faltam 15. Loterias Caixa. Já pensou? Bola preta, número 47. Preta, 47. Mais um número chegando. Bola rosa, número 46. Rosa, 46. Já realizamos os sorteios da Mega Sena, da Aquina, do Super 7. Agora você conferindo o sorteio da Loto Mania. Bola azul, número 45. Azul, 45. Calma, você ainda tem chances. O prêmio está acumulado e pode sair para você hoje na Loto Mania. Bola preta, número 97. Preta, 97. Loto Mania com sorteios. As segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola laranja, número 89. Laranja, 89. Foram sorteados os dez números. Faltam dez. Você ainda tem chances. Bola rosa, número 56. Rosa, 56. O que vem por aí? Boa sorte para você. Bola marrom, número 94. Marrom, 94. Na sequência da Loto Mania tem Loto Fácil. Boa sorte para você que apostou. Bola verde, número 23. Verde, 23. O globo girando. Você chamando. A sorte chegando. Bola verde, número 33. Verde, 33. Na Loto Mania você ganha com zero acerto. Ganha acertando 15. 16, 17, 18, 19 ou 20 números. Bola verde, número 83. Verde, 83. Faltam cinco números, mais um número na tela. Bola verde, número 93. Verde, 93. Agora faltam quatro números. Você ainda tem chances. Bola cinza, número 68. Cinza, 68. No próximo sábado, às oito da noite, tem mais milionária. O prêmio estimado em 11 milhões de reais. Aposto de boa sorte. Bola amarela, número 82. Amarela, 82. Calma. Bola amarela, número 42. Amarela, 42. Pode ser agora, hein? Vamos chamar o vigésimo e último número da Loto Mania. Esse prêmio pode sair para você. Bola branca, número 70. Branca, número 70. Vamos confirmar os 20 números sorteados no concurso 2350 da Loto Mania. Confira comigo. As dezenas sorteadas foram 41, 73, 07, 30, 03, 47, 46, 45, 97, 89, 56, 94, 23, 33, 83, 93, 68, 82, 42 e 70. Auditoras, confirma? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Mania realizado, validado. Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br.